Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Último Júri e eu estou começando então o nosso quarto vlog de estudos. Bom gente, hoje é segunda-feira de carnaval e dei uma puladinha de carnaval ontem, vocês viram no vlog aí no último e hoje tô um pouco mole. Sabe quando a gente tá com muita preguiça de viver assim? Tô com muita preguiça hoje, mas editei o vlog que vai ao ar daqui a pouco. Ontem teve vídeo de quatro anos do canal, gente, queria já agradecer os comentários, muito obrigada, foi muito legal. E aí o que acontece? Eu estou com o tema 1 e 2 finalizados nesse momento, o começo do tema 3 já preparado. E aí hoje então eu vou me dedicar mais ao capítulo do livro que eu preciso escrever. Não vou dizer que eu tô atrasada, porque como eu comentei com vocês, normalmente eu não tenho muita dificuldade pra escrever uma coisa que flui pra mim bem. Mas eu queria dar uma acelerada pra terminar o mais rápido possível, e aí eu posso revisar mais também. Às vezes eu prefiro escrever um pouco mais rápido, sem revisar tanto, porque depois eu posso me dedicar mais à revisão, que eu acho que é muito importante. E aí gente, vou aproveitar pra responder algumas perguntas que vocês fizeram no último vlog e vou falar um pouco sobre a minha programação. Eu tô com o meu bullet aqui, e ontem foi um dia bem corrido, e como eu queria muito sair com os meus amigos, aproveitar um pouquinho do domingo de carnaval, eu acabei não fazendo minha programação semanal. Então vou fazer agora minha programação semanal. E aproveitando, eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui no vlog. Aqui, deixa eu ver, a Cláudia pediu pra falar mais sobre o planejamento mensal e como eu conselho as leituras do canal com os estudos. Então Cláudia, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre planejamento mensal. Tô até pensando em agora, na virada de fevereiro pra março, então eu tô pensando em fazer um vídeo só mostrando como eu planejo um mês, né? Apesar de eu já ter falado pra vocês várias vezes, eu acho que é legal fazer um de um mês específico, mostrando como eu organizo os compromissos, como que eu coloco, onde eu coloco as coisas. Falando um pouco mais sobre aquele cronograma que eu comentei com vocês, de quando eu começo e quando eu termino as tarefas. Então eu quero falar um pouco sobre esse planejamento, que aí já respondo essas perguntas. E as leituras do canal com os estudos é difícil, gente, é muito difícil. Às vezes a gente passa a impressão que, nossa, tô lendo super, né? Assim, fluindo, já li 400 livros esse ano. Não! Não li! Inclusive, que nem agora, essa semana que é tipo carnaval, e tá todo mundo passeando, pulando carnaval, se divertindo, e aí a gente tem vontade de sair um pouco, mas eu tenho concurso pro professor e eu tenho esse capítulo. Então é impossível fazer tudo, eu não tenho condições de parar e ainda ler alguma coisa. Então as minhas leituras literárias aí pro canal estão paradas há tipo 4 dias que eu não pego nenhum livro pra ler. Mas é impossível, eu não tenho condições de fazer tudo. Então ou eu leio, ou eu curto um pouco do carnaval com os meus amigos. Então, nesse momento, eu prefiro muito mais estar com os meus amigos. Então as minhas leituras literárias vão ficar um pouco pausadas e, nossa, zero peso na consciência, gente. De verdade. Ah, o Rinaldo me perguntou sobre a minha organização e facilidade pra escrever. Ele deixa tudo pra última hora. Então, a minha facilidade pra escrever vem exatamente do planejamento. Porque eu não deixo nada pra última hora. Eu sou uma pessoa que tem cronogramas pra tudo, gente. Eu, assim, não vou dizer que eu não procrastino, porque todo mundo procrastina um pouco, né? A gente enrola pra começar, enrola no percurso, mas eu não deixo nada pra última hora. Detesto. Me sinto mal, me sinto uma pessoa preguiçosa quando eu deixo as coisas pra última hora. Sinto que as coisas ficam mal feitas. Então, assim, é um sentimento que eu detesto. E eu dificilmente deixo alguma coisa pra última hora. Só se for alguma coisa que surgiu na última hora mesmo. Mas, fora isso, eu sou muito organizada e é por isso que eu acho que as coisas fluem, né? A escrita flui, os estudos fluem. Porque a gente se organiza e você sabe como aproveitar seu tempo. A Jéssica me perguntou se eu começo a estudar sem tu estudo ou se eu utilizo algum método. Por exemplo, o Pomodoro. Já tentei usar Pomodoro. Já baixei aquele aplicativo da Árvore, sabe? Que se você não mexe no celular ou se você não estuda o tempo que você se propôs aqui, a Árvore morre, eu já tive todos esses aplicativos. Gente, isso não funciona pra mim. Porque eu fico nervosa de pensar que meu tempo tá sendo cronometrado aqui no celular. E que se eu parar agora, eu vou quebrar o ciclo dos 20 ou 30 minutos. E aí eu fico ansiosa porque eu tenho que cumprir aquele tempo. Então, isso não flui pra mim. Eu detesto esse tipo de coisa que parece que você é obrigado a ficar ali. Então, eu sento, estudo o tempo que eu sinto que meu organismo e minha cabeça estão aguentando ficar. Às vezes eu paro, abro o Instagram, respondo umas mensagens dos meus amigos no Messenger, olho o e-mail, olho os comentários de vocês no YouTube. Faço um nadas assim uns 10 minutos e aí eu volto. Então, eu faço isso. Eu vou seguindo a minha cabeça, assim, o meu próprio rendimento. Mas eu não gosto desses métodos que cronometram o seu tempo porque eu fico muito ansiosa. Querendo saber se já deu os 20 minutos ou se ainda falta muito ou se eu tô cumprindo certo esses 20 minutos. Então, dificilmente eu uso esses métodos de estudo por blocos de tempo. E aí, a Bárbara, que eu já citei no outro vídeo, comenta de novo me perguntando sobre como eu me organizo pra escrita de artigos. Eu acho que eu também vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre os meus mapas mentais, sobre os meus fluxogramas, como eu organizo tudo. Eu vou pegar alguma coisa bem do começo, talvez possa ser até o primeiro capítulo da tese, e vou mostrar pra vocês como eu começo a me organizar antes de tudo. Aí eu faço um vídeo só sobre isso, acho que vai ser legal também. Eu tô até anotando, gente, eu peguei aqui uma listinha, e tô anotando tudo que vocês me perguntam, assim, que eu acho que seria mais legal se eu me dedicasse a um vídeo todo falando sobre isso. Então, eu vou levar pra vídeos separados. O Marden me pediu pra falar superficialmente sobre o que eu estou estudando em cada tema. Então, Marden, vou falar aqui sobre o tema 3, que é o que eu estou começando agora. O meu tema 3 é sobre critérios de avaliação de processos e planejamento de ações em organizações. É um concurso pra uma matéria de gestão de bibliotecas, então vai cair muita coisa sobre administração. Eu já estudei nos outros temas diagnósticos de necessidades, planejamento de ações, e teorias e abordagens administrativas. Então, o que eu mais tive dificuldade foi o tema 2 até agora, diagnóstico de necessidades. Era uma coisa que eu não tinha muita familiaridade, foi um pouco mais difícil. E aí, agora, critérios para avaliação de processos. Vamos ver, eu também tô achando meio estranho, porque não é uma coisa que eu tenho muita familiaridade. Mas vamos ver. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, Débora, Débora tá sempre comentando aqui no canal. Obrigada, Débora. Me perguntou se eu faço um Habit Tracker ou se eu faço uma To-Do List. Então, faço os dois. Faço uma lista de coisas que eu tenho pra fazer, que é a minha lista semanal, que eu tô fazendo agora no Bullet Journal. E tenho um Habit Tracker, né, mapa de hábitos. Comentei com vocês até. Lá no Insta tem um destaque de organização, que eu falo sobre o mapa de hábitos. Mas tá aqui, gente. Eu faço o mapa de hábitos, tá? No desse mês, eu tenho algumas vitaminas que eu tomo pra não esquecer. Pra eu não esquecer de comer frutas, porque eu sou uma pessoa desleixada com frutas. Eu acabo esquecendo de comer frutas todos os dias. Faço um tracker de exercícios físicos, rendimento. E estava tentando de meditação, mas... Meditação está... Devorável, vazia. Não estou conseguindo meditar. Mas tá bem legal. O de rendimento, eu pinto de várias cores aqui pra mostrar como que rendeu cada dia. O que eu mais gostei foi o de rendimento. Tô gostando muito de fazer ele. E a gente visualiza um pouco, assim, né? Quando tá bom, quando não tá e quando tá médio. Bom, gente. Então, eu vou começar com o capítulo hoje. E depois eu vou pro tema 3, que hoje eu tenho que terminar os slides, fazer a aula inteira. E finalizar pra começar o tema 4 amanhã. Bom, é isso, gente. Depois eu volto, então, pra comentar um pouquinho de como foi o rendimento do dia. Oi, pessoal. Bom, é... Voltando agora. Quase 7 horas da noite. E, então, gente. Eu tinha que finalizar o tema 3 hoje, que tava um pouco atrasado de ontem pra hoje, né? E esse tema foi muito espinhoso pra mim. Eu não consegui, assim, entender muito bem qual era o objetivo, né? Assim, o edital traz o título do tema, mas eu não consegui entender muito bem o que eles queriam com esse título. Então, como é uma disciplina que é voltada pra administração e gestão de bibliotecas, tem muita coisa de administração. E aí, esse tema fala sobre critérios para avaliação e o tema anterior falava de diagnóstico de necessidades. E aí, eu não consegui entender muito bem se existe uma diferença entre avaliação e diagnóstico. Porque, pra mim, pessoalmente, é a mesma coisa. Você faz um diagnóstico de necessidades e uma avaliação de necessidades. Então, pra mim, era a mesma coisa. Só que tá aqui como duas coisas diversas e eu senti muita dificuldade pra, então, desenvolver esse tema e fazer uma aula. Eu terminei, só que, assim, não tô satisfeita. Achei que tá muito meia boca. E tô torcendo muito pra não cair esse tema. Como nesse cronograma meu, assim que eu finalizar os temas, eu deixei dois dias pra melhorar temas que eu não tinha realmente entendido. Já pensei sobre isso. Então, eu tô um pouco mais tranquila. Finalizei esse tema não me sentindo muito bem, nem muito confiante. Mas eu sei que eu tenho mais dois dias lá no fim que eu posso voltar pra ele e tentar estudar um pouco mais, tentar entender um pouco melhor. Eu consegui escrever uma página do capítulo do livro que eu entrego na Teresaveira, dia 20. Queria ter escrito um pouco mais, mas também não consegui muito. Hoje, meu dia, foi meio estranho. Sabe quando você não dorme muito bem, aí você acorda um pouco mal? Como é feriado, toda minha família tá em casa, meu irmão tá de folga. Então, assim, tá um super clima de feriadão aqui. Tá todo mundo super descontraído. E isso acaba influenciando um pouco no nosso rendimento. Porque aí é fatal dar aquela preguiça de estudar, você não tem muita vontade. Tá todo mundo em casa, dá vontade de sentar lá com a galera, ficar ali de boa. Infelizmente, não pode. Então, mesmo assim, mesmo com a família toda aqui, eu ainda consegui fazer um pouco do que eu precisava. O capítulo, eu acabei parando de escrever, porque eu não tava conseguindo mesmo. Minha cabeça travou. Sabe quando você começa a ler, você já não consegue ler o que você tá escrevendo? E o cérebro não processa mesmo. Então, assim, eu consegui escrever uma página e eu falei, não, eu vou parar. Porque eu vou começar a escrever umas coisas muito ruins. Vou começar a escrever muita bobrinha. Então, é melhor eu parar enquanto ainda tá bom. E aí, amanhã eu volto com a cabeça um pouco mais tranquila pra tentar ir recuperando. Ele já tá com três páginas, eu disse pra vocês que é o máximo de sete. Então, tá legal, são só mais quatro páginas. E, assim, ainda tem bibliografia, ainda tem resumo, ainda tem algumas coisas que vão ocupar aí, que eu preciso até me policiar pra não escrever demais, depois estourar essas sete páginas. Então, eu já tô até, assim, vendo no design aqui do artigo, tudo isso, né, contando esses espaços todos aí. Então, quanto ao artigo, eu ainda tô bem tranquila. Eu só fiquei um pouco nervosa mesmo com esse tema 3, que definitivamente não foi muito legal. É difícil porque não dá tempo de ler os livros, é muita coisa. Então, você tem que ir pescando por palavras-chave mesmo nos textos e ir tentando entender as definições e ir passando isso pra aula. Tá complicado, mas eu acho que, assim, tá dando pra fazer. E o que eu acho que tá sendo muito difícil é que, gente, estudar no carnaval tá sendo um pesadelo. Porque eu entro no Instagram, tá todo mundo pulando carnaval, tá todo mundo curtindo carnaval. Como eu disse, meu irmão tá de folga no feriado. Então, assim, é uma coisa que meio que influencia a gente. A gente tem vontade de sair, tem vontade de fazer alguma coisa. Eu disse que eu não ia sair hoje. E aí, todos os meus amigos estão saindo hoje, me enchendo o saco. Vamos, Gabriela, vamos, você já terminou? Você tá terminando? E aí, eu falei, tudo bem, eu terminei. Então, dá tempo, dá pra eu ir. Desde que eu volte cedo, porque amanhã eu quero, realmente, que meu dia renda. E ainda hoje eu vou editar um vídeo que vai pro canal amanhã, que é uma tag de carnaval. Gente, carnaval está me matando esse ano. 2018 vai ser o carnaval, assim, mais suado da vida, né? Assim, aproveitado e estudado ao máximo. Mas, assim, eu tô gostando porque eu acho que eu conquistei um equilíbrio entre conseguir aproveitar com os meus amigos, conseguir aproveitar a folguinha do meu irmão, e também conseguir render e não deixar de estudar e de fazer as coisas que eu gostaria pra não deixar nada acumular. Então, assim, por enquanto, especialmente esse fim de semana, foi bem sofrido, né? Sábado e domingo foi difícil. Hoje já melhorou um pouco. Eu acho que amanhã já vai melhorar um pouco. E aí, já quarta-feira acabou, chega. A gente volta 100% pros estudos. E aí, já tô esperando a quarta-feira, tipo assim, ansiosa, porque eu quero voltar pras minhas leituras literárias. E eu acho que depois que passar o carnaval e der essa acalmada, eu consigo só estudar e, à noite, eu faço as minhas leituras. E aí, tô ansiosa porque eu quero terminar minhas leituras, e elas estão de lado. Então, a gente fica dividido, é muito difícil, né? Mas, por enquanto, estou fechando a segunda-feira com o rendimento mediano. Bom, gente, é isso. E eu volto amanhã, então, pra gente conversar um pouquinho sobre o início do tema 4 e como que tá sendo a escrita do capítulo. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.